Hum, brigadeiro! Precisa falar mais alguma coisa? E eu vou te ensinar a fazer aí na sua casa uma receita sem erro. Eu vou começar colocando a manteiga, o leite moça e o chocolate em pó 2 frades na panela, ainda sem levar ao fogo. É importante misturar bem, para evitar criar aquelas pelotinhas no seu brigadeiro. Se você quiser fazer um brigadeiro branco, é só tirar o chocolate em pó da receita. E para um docinho de morango, é só trocar o chocolate em pó pela mesma quantidade de Nesquik. Só depois de misturar, que eu vou levar ao fogo baixo, para o brigadeiro não empelotar. E vou mexendo sempre, sem parar. Se você quiser fazer um brigadeiro que não vai ser enrolado, como para recheios e coberturas, por exemplo, é só tirar do fogo um pouco antes de chegar no ponto de desprender da panela. É esse ponto aqui, olha, mais líquido. Tem que mexer bem, até desprender do fundo da panela. Assim, ó. Isso dá mais ou menos uns 10 minutinhos. Chegando no ponto certo, pode tirar do fogo. Mas se você quiser fazer um brigadeiro de colher, é só adicionar uma caixinha de creme de leite Nestlé depois de pronto. Bom, depois de tirar da panela, eu vou transferir tudo para um prato untado com manteiga e esperar esfriar. O bom de usar o prato é que o brigadeiro espalha mais, assim ele esfria mais rápido. Depois que esfriar, já dá para enrolar. Mas antes, vou untar minhas mãos com manteiga, para o brigadeiro não grudar. Lembra de usar manteiga sem sal, hein? Daí, eu pego um pouco de brigadeiro com uma colher e enrolo. Em seguida, é só passar no granulado. Depois de enrolar, é só colocar cada brigadeiro numa forminha de papel. Mas dá para variar muito, passando em confeitos coloridos, açúcar refinado, raspas de chocolate ao leite, branco ou meio amargo. Enfim, uma infinidade de sabores com a mesma receita. Se quiser fazer um brigadeiro diferente, dá para rechear cada um com morango ou uma uva sem semente. Olha como é fácil. Mas é para pôr a furta inteira, senão ela solta o líquido e pode estragar o formato do seu brigadeiro. Se você quiser congelar, dá uma olhada no nosso vídeo para aprender como fazer. Olha, para mim, brigadeiro sempre fica mais gostoso quando é feito em casa. E você pode variar os sabores e ainda dar de presente.